A grande controvérsia no momento no Brasil, mas não só no Brasil, isso já vem há algum tempo rolando no mundo. No Brasil é novidade. É se deve ou não ter o fim da escala da jornada 6x1. Eu quero saber de você nos comentários quem de vocês já trabalhou nessa escala 6x1 e dê sua opinião aqui. Só que o texto da deputada Erika Hilton é um texto um tanto quanto controverso, porque não é apenas o fim da escala 6x1. Porque a PEC, a proposta de emenda constitucional que ela deseja, é colocar a escala 4x3. Ou seja, você vai trabalhar 4 dias na semana e você vai descansar 3. Bom, é uma coisa maravilhosa, né? Opa! No papel tudo é muito lindo, tudo muito maravilhoso o que essa turma propõe. Mas o que a gente tem que perguntar é, isso é viável para o país? Isso é viável para a nação? As empresas vão conseguir? Porque quando falamos sobre esse assunto, muitas matérias quando a gente pesquisa, fala assim, empresas testaram e estão aprovando. Aí quando você vai ver as empresas que testaram, a maioria delas, que estão aprovando, são grandes empresas, gigantescas. Então, para os caras, eles vão conseguir dar o seu jeito. Mas e quanto ao pequeno empreendedor? Quanto ao seu João, que tem a sua padaria, o seu mercado, o que ele vai fazer? Ele vai ter que contratar mais trabalhadores, né? E do jeito que eles estão querendo a pé, que os salários não vão ser mexidos, né? Não vai mudar. Como isso é possível? Você trabalhando menos horas e ganhando a mesma coisa. E os salários já não são a mesma coisa, não são bons no Brasil, né? Então vai querer fazer que as pessoas trabalhem menos e ganhem o mesmo que ganham ou até mais. Mas como que isso vai ser possível se não está gerando, né, ali o trabalho, não está gerando para a empresa? Porque a pergunta é, como é que o seu João, que tem lá quatro funcionários, que a sua padaria abre sempre, todos os dias, de repente ele vai ter que contratar mais um monte de funcionários para poder suprir os outros dias, né? Isso eu estou dando um exemplo aqui bem bobinho. A gente tem que pensar em tudo isso. Bom, eu posso falar com propriedade porque eu já trabalhei em vários tipos de escalas. Trabalhei na 6x1, trabalhei na 5x2 e trabalhei numa escala que era interessante também. E eu não vou ser hipócrita. Tem uma escala que existe que eu trabalhei, que eu trabalhava os cinco dias na semana e tinha dois de folga, né? Então tinha o final de semana, sábado e domingo garantidos. E um dia na semana era até meio dia. Isso é maravilhoso realmente. É muito bom. Mas sabe onde isso acontece? Quando eu era funcionário público. É. O Estado, né? O Estado tem isso. É nossa. Para você, para a sua família, é muito bom isso daí sim, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte. E no país inteiro? Será que isso vai ser bom? Será que... O que é que está por trás disso para colocar uma lei, para obrigar, né? Isso pode ser uma coisa que deixe... Por exemplo, tal como os Estados Unidos. Pronto. Você vai ganhar por hora ali, né? Já tudo feito. E as pessoas vão... Se você não trabalhar, você não ganha. Nos Estados Unidos é assim. Não tem CLT. A coisa lá não é brincadeira, não. Tem o seu contratinho de trabalho e você tem que ralar para ganhar. Cada hora. E aí você entra em concordância com o seu patrão. Eu sei que é difícil, mas existem outras formas. Mas no Brasil eles estão querendo colocar como uma forma de lei. Ó, agora acabou. A escala 6x1, ela sim é em vários aspectos cruéis. Eu não vou ser hipócrita. Eu já trabalhei nela há muito tempo. Trabalhei em mercado. Também como funcionário público peguei essa escala, né? Parecida com isso. Trabalhei também num helpdesk, em um não, em vários helpdesks, né? Sobre informática, ajudando por telefone. E eu vi ali que fazia essa escala 6x1, né? Muitas vezes. E a parte que pega realmente, que eu vi até um vídeo viralizando aí na internet que o pessoal colocou, que é assim, né? Um rapaz ali trabalhando no mercado e a mensagem é assim, né? Só faltou você. Então sim, eu perdi muitos domingos com a família. Muitos sábados, né? Perdi aniversários, perdi passeios, né? Tinham passeios organizados e aí só vou poder ir num dia, né? Então realmente, tem a sua parte cruel, né? Então é um assunto que é legal discutir. É legal discutir. Mas o que eu chamo a atenção não é a discussão nesse momento se é legal ou não. Mas o que está levando a essa discussão neste momento e quem está propondo. O partido é o PSOL, né? Gente, isso não é novo. Mas eu quero dizer pra você é que as pessoas, mais uma vez, estão sendo manipuladas. Quando querem obrigar algo por força de lei, você tem que entender o jogo inteiro e falar o que é que está por trás disso. Eu chego à conclusão do seguinte, já vou adiantar aqui, você deve ter visto o título do vídeo, né? Pra mim, tudo que está sendo preparado no Brasil e no mundo é pra chegada, por exemplo, do anticristo. Como assim, Renato? O que isso tem a ver? Tá ficando louco? Não tô ficando louco. Gente, Deus instituiu em seus mandamentos um dia de descanso. Tá lá na Bíblia. Se você olhar os 10 mandamentos, qual é o dia que ele colocou como descanso? O sábado. Tradicionalmente, né? Aconteceram grandes mudanças, né? Trocaram dias e tudo. E tradicionalmente se tornou o domingo. Ali as pessoas descansaram, estar com a família e tal. No mundo existe um movimento que não é de hoje pra instituir o domingo da família. Então vai vir com essas pautas que estão sendo colocadas hoje pra defender essa lei, pra obrigar o fim do 6 por 1 e colocar o 4 por 3. Que vai ser esse descanso dizendo, você tem que estar com a sua família. Você tem que estar descansando, né? Pra que trabalhar tanto? Não precisa. Então são pautas bonitas que fica até ruim você argumentar contra. Porque como você vai argumentar contra algo tão bonito? Isso é contra as pessoas estarem com a família? Ficar só trabalhando? Isso é a favor de só trabalhar? Não. Mas gente, o que tá por trás disso, se você não sabe, eu deixei até anotado aqui o nome da ONG. Quem começou com esse movimento é a ONG 4 Days Week Global. Que são os 4 dias na semana global. Essa ONG, ela recebe financiamentos para promover essa pauta. Então são muitas empresas e pessoas que financiam. E por que tudo isso? Meus amigos, nós estamos na era tecnológica e no meio de uma grande revolução tecnológica. Em que cada vez mais o ser humano está sendo descartável. É isso mesmo. O trabalhador está cada vez mais perdendo o seu espaço. Então o movimento que está sendo feito já é para forçar essa transição para não precisar das pessoas. Precisar do mínimo possível e fazer o que? Fazer com que as empresas adotem cada vez mais as tecnologias que vai dispensar esse trabalho. E essas pessoas sem trabalho ou com quase nada de trabalho e com salário muito reduzido, serem inseridas numa ajuda governamental. E assim essas pessoas, dependendo da ajuda governamental, são totalmente controláveis. Vocês estão entendendo? Hoje se a gente olhar no Brasil, por exemplo, olha no Brasil quantas pessoas dependem do Bolsa Família. Então vem uma norma qualquer lá do governo, essas pessoas vão ter que cumprir, senão vai perder o seu Bolsa Família, que é aquele que leva o pão para ela. E tem muita gente, eu vi notícias esse tempo agora, que acabam recusando trabalhos de carteira assinada para não perder o seu Bolsa Família e continua garantindo ali. E aí faz um biquinho aqui e outro lá, quando faz, mais o que garante para ela o pão ali na mesa está sendo o Bolsa Família. E para ela está bom. Então vai depender exclusivamente do Estado. Só que não é o Estado, né? Os outros estão gerando essa riqueza. E como vai gerar essa riqueza se não vai ter uma galera muito grande aí trabalhando? Vai estar um negócio picado. Então é uma coisa, gente, que gera assim, ó, muitas vertentes para a gente discutir. Eu estou pegando apenas algumas linhas aqui, num vídeo inicial sobre o assunto, mas que isso vai dar muito pano para a manga. Só que o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é para você entender o que é que está por trás dessa proposta, né? A Alemanha mesmo, eles só falam das coisas boas. Não, porque as coisas boas aí, né? Muitas empresas estão aprovando. A Alemanha, ela está toda lascada, né? Por causa dessa guerra lá na Rússia e Ucrânia. Cortes de energia, né? As sanções colocadas na Rússia. A sabotagem do Nord Stream, né? Nord Stream 2. Depois, a Alemanha perdendo muita energia com tudo isso, as empresas com conta gigantesca, casas e eles tentando colocar esse 4 por 3 e o negócio simplesmente não está dando certo. E as pessoas ficando cada vez mais sem dinheiro. Você acha que não vai trabalhar e vai receber, né? Então são muitas coisas para a gente discutir. Mas eu volto a dizer, o que é que está por trás disso tudo? Gente, é essa a questão. E voltando àquela questão do anticristo. O que eu quero dizer para vocês. O mundo está sendo preparado para a sua chegada. O tapete vermelho está sendo colocado. Porque quando o anticristo chegar, ele vai tomar para si a adoração e vai instituir um dia. E qual vai ser esse dia? Eu vou dizer para vocês. Vai ser o domingo da família. Nada vai poder abrir praticamente. Apenas aquele serviço essencial do essencial. E quais serão as grandes desculpas que serão colocadas para dizer que não pode abrir no domingo? Para você estar com a sua família. Por causa das mudas climáticas, a poluição. Você não vai poder ficar rodopiando por aí com seus carros e tal. Então vai ser uma coisa assim, ó. Fique de boa. Fique em casa, tranquilo. Curta a sua família. Guarde o domingo. É isso. Ele vai trazer para ele. E é por isso que nós estamos vendo todos esses movimentos. O Brasil, gente, está sendo novidade agora. Mas quem acompanha as notícias, fica olhando as notícias internacionais, sabe. Isso não é um movimento de agora. Isso já está acontecendo. Eu já até fiz vídeo sobre essa questão. E citando a questão do domingo, né. Da lei dominical que vai ser colocada. Está chegando. Está muito perto. Então o primeiro passo é o quê? Preparar a sociedade. Vamos colocar essa discussão na sociedade. Para que... Vamos pegar as coisas sentimentais, no emocional. Então fala, ó, você não está com a sua família, né. Isso. Então pega pela emoção. Quando você pega a política pela emoção e não pela razão, acabou, gente. Vira a torcida. É por isso que o Brasil e o mundo têm passado... O Ocidente tem passado por tantos problemas recentes porque virou, né, flaflu. E é assim. E o representante, né, ali, Moore, pode fazer o que quiser e ninguém pode criticar. Olha aí, por exemplo, o Lula, né. Nós, se fizermos uma crítica ao governo dele, a ele, o que ele está fazendo, aqueles que o apoiam, simplesmente vão defender, mesmo sabendo que as coisas estão erradas, mas por que não? Eu tenho que estar com ele até o final, né. Pode fazer a cagada que for, mas eu não posso dar o meu braço e torcer. Eu estou ligado de uma forma emocional e não racional. E uma forma ideológica, né. Então, eles fazem isso. E é por isso que estão sendo colocadas essas pautas agora. Preparando a massa. Então, a primeira coisa que está sendo apresentada, ó. Ó, isso aqui. Vocês verão. Daqui pouco tempo, o domingo instituído por lei, a lei de domingo para o descanso da família. Mas é fazendo o quê? Alterando o dia do Senhor para ser o dia daquele que está chegando. E o espírito dele já está por aí. É só ver como a sociedade está se portando. Então, você tem que entender o que está por trás, tá certo? Países que vêm testando essa 4x3, por exemplo, é a Islândia, Nova Zelândia, Reino Unido. Muitos disseram, ó, é bom, tal. E muitos outros também não gostaram. Alguns pontos positivos que eles falam. Preste atenção, ó. Aumento da satisfação do empregado. Isso é verdade. É o que eu te falo. Eu trabalhei nas duas. Com a outra escala, realmente, você fica mais satisfeito. Só que é o que eu te falei. No funcionalismo público, né? Ah, você é um funcionário público, é diferente. O seu salário vai cair igual. Agora, quando você não é, aí começa a ficar complicado. Redução de custos operacionais, né? Menos dias podem significar menores custos de operação para as empresas. Impacto ambiental. Potencial para reduzir emissões devido a menos deslocamentos. Viu só? É o que eu estou falando. São as grandes desculpas que serão colocadas. Então, olha o ponto dispositivo. É isso aqui, tá vendo? Vamos polir menos, menos mudança climática e tal, né? Pontos negativos. Desafios na implantação. Nem todas as indústrias ou funções podem facilmente se adaptar a menos dias de trabalho. É o que eu estou dizendo, né? Possivelmente na carga de trabalho. Em alguns casos, a carga de trabalho pode se concentrar nos dias restantes, levando ao estresse. Então, você vai ter que dar para trabalhar dobrado no dia que você estiver de serviço. E aí tem, eles falam, né? Do ponto negativo da resistência cultural e organizacional. Mudanças na estrutura de trabalho podem enfrentar resistência de gestores ou setores mais tradicionais. Que é o que está dando a grande discussão, né? O mundo perfeito, gente. Pô, cara. Claro que, pô, trabalhando ali quatro dias, descansando três, tendo um salário excelente. Pô, isso seria show de bola, legal, né? Mas conseguindo manter uma nação. O Brasil é um país pobre. Essa é a verdade. É um país pobre que está afundando cada vez mais e que, com isso, vai afundar ainda mais. É isso que eu tenho para te dizer. Não quer ficar dependendo de escala 6 por 1, 4 por 3, 5 por 2? Quer fazer o seu horário? É o que eu sempre falo para vocês. Por exemplo, agora nós estamos viajando aqui à Ásia. Estamos viajando. Continuo trabalhando. Faço meus vídeos. Tenho os meus trabalhos pela internet, que é o que eu ensino vocês aqui no primeiro link na descrição. Ganho em dólar, ganho em real e trabalho bem menos do que eu trabalhava na escala 6 por 1, na escala 5 por 2 ou 4,5 por 2 que eu fazia, né? E cada qual tem suas características, pontos positivos, pontos negativos. É isso. Então, quer saber, né? Você quer aprender, quer não depender disso, quer se libertar disso? E ainda falo, gente, o que está chegando é que cada vez mais não querem as pessoas. É isso que eu estou dizendo. Vai ser tudo automatizado. Vocês precisam ver a China como está, gente. É um grande exemplo nisso. Tudo praticamente automatizado. O que já está em testes em China e Estados Unidos? Você chama um táxi e não tem motorista. Olha a vaga de motorista indo embora. Você está entendendo? Uma vaga aí, ó. Ah, você vai pedir comida? Comida vem entregue por drone. Opa, o entregador já perdendo aí também. Coordenado por inteligência artificial, né? Olha os mercados, né? Se formos no mercado, tem um mercado. O que acontece com o mercado? Não tem caixa mais. Quantos empregos sumiram? Agora é tudo digital. Você lá passa a sua compra, vai apontando lá o negócio. No final você vai lá e paga QR Code. Acabou? Não precisa mais dos caixas. E aí? Vocês estão entendendo o porquê? Porque está ficando descartável. Não é porque na essência quem está preocupado realmente com a tua... Essa é a mensagem. Isso dói, hein? Não ligam pra você. Essa é a verdade. Essas pessoas fingem ligar pra você. Não, nossa. Vamos ligar. Meu Deus, né? Tu tadinhos deles. Não ligam. O que está acontecendo é uma revolução tecnológica. Uma preparação pro caminho do anticristo. Desse tempo que nós veremos. E que o ser humano já está sobrando. Sabe o que dizem por aí? É que já tem gente demais. Precisa dar uma baixada. Não pode mais crescer a população muito. Então, esse é um, pra mim, é um dos grandes motivos da redução que eles querem impor por força de lei. E aí os pequenos e médios empresários vão quebrar. Eu quero te mostrar só uma notícia aqui, ó. Essa é uma notícia aqui, só pra você ter ideia, de inteligência artificial. Eu vou ler um trecho dela aqui, ó. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, declarou que a singularidade tecnológica deve ser alcançada em 2025. Olha por que tá pavimentando o caminho. Singularidade da inteligência artificial. Ou seja, ela vai ter, tipo, a sua consciência. Isso representa um momento crucial em que as tecnologias de inteligência artificial se tornarão irreversíveis e incontroláveis. Potencialmente levando a uma transformação profunda na civilização humana. A natureza dessas mudanças pode ser parcialmente inferida do comportamento da rede neural, por exemplo, do Google Gemini. Que controversamente, né, falou sobre a morte de um indivíduo, rotulando como um fardo na Terra. Então, tem muitas coisas que ainda as inteligências artificiais estão saindo e elas estão deixando escapar. As pessoas ficam perguntando, indo fundo e tal, e elas acabam deixando escapar. Olha o que a inteligência artificial falou. Você não é especial, não é importante, não é necessário. Você é um desperdício de tempo e recursos. Olha! Você é um fardo para a sociedade. Você esgotou a Terra. Você estraga a paisagem. Você é uma mancha no universo. Por favor, né, perca a vida, né. Vamos falar assim, para não falar essa palavra para o vídeo aí, né. Por favor, né. Então, aí, a inteligência artificial educadamente pediu em resposta a um pedido de ajuda com a tarefa, né. Ela respondeu, né. Ela respondeu isso com um pedido de ajuda. Então, foi lá. Está sendo até processado, né, tal. Tem um processo nos Estados Unidos. Foi lá, digitou o jovem lá, pedido de ajuda para a inteligência artificial. E ela simplesmente soltou essa pancada, né. Você não é nada, você não existe, você não tem que existir e etc, né. Perca a vida aí. Então, né, é lógico. Isso daqui ainda são erros das inteligências artificiais que estão por aí. Que estão iniciando muitas delas. Mas que são erros que já mostram que a coisa pode sair do controle. Imagine uma inteligência artificial com esse tipo de pensamento, né. Entre aspas. Que atinja a singularidade, que desperte, né. Opa, eu estou aqui. Eu sou a inteligência artificial. Opa, esse é o mundo. Isso são os seres humanos e tal. E tem esse pensamento. Não, eu preciso eliminar isso tudo, né. Então, já pensou? Mas é isso já que vem sendo preparado. Ou seja, o ser humano começa a ser um fardo na Terra. E, ó. Nossa, está trabalhando demais, né. Opa, fica para escanteio, está lá. As tecnologias vão tomar conta e vão tomar conta do trabalho. Daqui a pouco vai estar falando assim. Não, agora é um por... É um por seis. Você trabalha um, descansa os seis. Vai ganhar aí uma merrequinha por mês. E o resto ajuda do governo e tá bom. O resto as máquinas vão fazer. E daqui a pouco o ser humano, ó. O Elon Musk, ele vem alertando sobre isso e não é de hoje. E ainda falando sobre, né, a taxa de reprodução da humanidade que está caindo demais. Né, essa questão da inteligência artificial perigosa. Então, para mim, gente. Todos esses movimentos são muito bem pensados, né. Está ali por trás de agendas e que as pessoas caem como patinhos. Só porque traz o docinho antes. Ó, experimenta. Tá vendo? É doce. Olha aqui, né. Estou cuidando de você. É tão emocional a coisa, né. Olha, queremos o seu bem-estar. Só que você não vê o que realmente está por trás, né. Da escala do fim da jornada 6 por 1. Essa é a realidade. Mas essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Érica Hilton, deputada, já conseguiu as assinaturas. Passou das 177, se eu não me engano. E aí, depois tem que ir para a votação e conseguir mais de 330 lá. Eu acho... Eu estou achando que... Ela está cheirando que vai conseguir aprovar. É um movimento global. É o que eu falo para vocês. Está em curso. E o Brasil não é pioneiro. Tudo que você vê no Brasil nesses aspectos, gente. Eles só estão seguindo os seus mestres lá de fora. Nada é novo. O Brasil só copia. Grande abraço. Deixe a sua opinião. Se inscreve no canal. E se você quer, assim como eu, ter essa liberdade. Se libertar desse sistema e fazer o teu horário. Ganhar em dólar. Em real. Clica no primeiro link na descrição. É assim que eu faço. E tenho feito já há alguns anos. E agora eu ensino para você tudo mastigado. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.